Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa de hoje falando da Semana da Pátria. No Brasil, militares e estudantes foram às ruas celebrar o civismo e, paralelo aos desfiles oficiais, dezenas de pessoas se mobilizaram reivindicando direitos durante o Grito dos Excluídos. O ato é organizado por mais de 50 entidades, entre elas a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Um momento de mobilização social que se manifesta no dia 7 de setembro, dia em que o Brasil comemora a independência de Portugal. Mas para esses manifestantes, a luta por independência ainda não acabou. E com esse sentimento, nasceu o Grito dos Excluídos. O primeiro grito foi inspirado na data 7 de setembro, porque para os excluídos a independência nunca chegou. Haja visto que uma pequena elite brasileira detém o monopólio dos bens, detém os poderes e para a maioria do povo é destinada a exclusão social. E foi escolhido, portanto, esse primeiro grito para revelar a indignação dos pobres, dos oprimidos, dos trabalhadores em geral, que não aguentavam mais esse modelo, onde o povo é jogado para a margem, para a pobreza, para a miséria. Este ano, o tema do Grito dos Excluídos é ocupar ruas e praças por liberdade e direitos. É na rua, porque também a população hoje vai para a rua assistir os desfiles militares, em comemoração à independência de Portugal. Mas a independência é verdadeira, nós ainda nunca vimos, porque o povo está dependente, sofrendo, abandonado. Então, esse tema escolhido para este ano é o retorno às ruas, o povo nas ruas. Também lembrando os acontecimentos do ano passado, né? As manifestações de rua, começando nas capitais, via Belém. Então, a rua é sempre o lugar onde a vida deve chegar. Ainda hoje, são muitos os excluídos, como vítimas de violência, marginalizados e explorados, que juntos gritam por direitos, gritam pela vida. Isso é muito próprio, né, de quem luta pela vida, né? Devido como a gente já faz essa parte de sensibilizar pela vida, então a gente não poderia ficar de fola. Porque o Grito pela Vida, ela vai motivar, não só as pessoas da alta, mas sim aquelas que mais sofrem. E esse público é os excluídos, né? Então, por isso, a importância de estar como rede, um Grito pela Vida. Além de chamar a atenção das pessoas para o tráfico humano, o Grito dos Excluídos apresenta outras pautas de reivindicações. Nós temos várias demandas de um conjunto de mais de 40 entidades que estão organizando o Grito, especificamente aqui em Belém. São demandas básicas, como saneamento, o pessoal, por exemplo, os atingidos da Bacia do Una. São questões como saúde, educação, liberdade, luta por direitos. Um conjunto de reivindicações que os movimentos sociais têm colocado na rua, têm colocado como pauta ao longo dos anos e não têm sido atendidas pelo governo. Ao longo desses 20 anos, as demandas das organizações que fazem parte do Grito dos Excluídos não foram atendidas e a cada nova edição elas aumentam, mostrando a insatisfação das pessoas e o sonho de uma sociedade mais justa. Fazer uma pressão política para que tanto executivo, legislativo e judiciário atendam essas demandas. É uma forma de nós expressarmos politicamente para tentar garantir esses direitos. E a expectativa é que essas mobilizações, essa pressão aumentando, esses direitos possam ser conquistados. Dentro da programação do Grito dos Excluídos também esteve a votação do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva. Só dessa maneira a gente vai poder, de fato, ter uma mudança no sistema político. Esse sistema que não nos representa, que oprime a população, é um sistema corrupto, que não é adequado, que realmente é responder às necessidades do nosso povo, da nossa nação. Na próxima sexta-feira, dia 19, acontece mais uma grande vigília das mercês. A programação iniciará às 8 da noite com a reza do terço e o ofício de Nossa Senhora, seguida de missas 21 horas e a arrastão da evangelização. Na madrugada acontece uma via sacra, pregações e orações de cura e libertação. A vigília tem como tema a palavra de Deus, força de esperança e nesta edição é especial porque marca a abertura da festividade de Nossa Senhora das Mercês 2014. A igreja de Nossa Senhora de Lourdes, em Belém, lançou uma campanha para estimular a solidariedade entre as crianças. É a campanha do cofrínio. Eu conversei com o padre Plutarco, idealizador da ação. Vamos conferir. Os cofrínios só serão distribuídos até a missa deste domingo, dia 14. Alguns ainda estão disponíveis aqui na Secretaria da Capela de Lourdes. O padre Plutarco, ao meio dele, está aqui ao meu lado para dar detalhes dessa campanha. Padre, é o segundo ano da campanha do cofrínio. Fala para a gente como é que surgiu essa ideia tão diferente na Igreja de Belém. A ideia inicial é a de arrecadar recursos para a manutenção do nosso projeto, do Centro Alternativo de Cultura, o CAC, que é uma instituição social mantida pelos jesuítas a partir da Capela de Lourdes. Mas, além de arrecadar recursos para a compra de presentes para o Dia das Crianças, nós temos a intenção de criar nas famílias, especialmente nas famílias de classe média, 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 média alta, a cultura da solidariedade. Fazer com que as crianças dessas famílias abastadas, digamos assim, possam, desde cedo, aprender a serem solidárias com as crianças que não têm esses recursos. E para estimular essa solidariedade, como acontece a campanha? As pessoas que frequentam aqui a Capela de Lourdes podem pegar o seu cofrinho, levar para casa e estimular os seus filhos menores a depositarem moedas. Até o dia 10 de setembro, essas pessoas devem trazer de volta os cofrinhos, entregar aqui na igreja para que nós possamos comprar os presentes e, geralmente, alguma sobra que serve para manutenção do nosso projeto até o final do ano. Claro, deixa a gente entender então, padre, que crianças são essas que serão ajudadas, né? Que ganharão esses brinquedos, esses kits de higiene? Olha, o Centro Alternativo de Cultura, o CAC, trabalha com a educação popular, reforço escolar, reforço alimentar, atendimento às famílias, em 14 comunidades da periferia de Belém, Ananideua e Barca Arena. Estamos lá em Barca Arena, na comunidade do Café Zal. São 14 núcleos atendendo hoje ao redor de 500 crianças, na faixa etária de 5 a 10 anos. Agora, ano passado, a campanha iniciou, arrecadou cerca de 600, na verdade, doou cerca de 600 kits. Esse ano, a estimativa é que aumente essa doação? É, a ideia é distribuirmos esse ano mil kits de presentes. Na verdade, são kits porque são quatro presentes no mesmo kit. Mas, graças a Deus, a campanha superou todas as expectativas porque nós colocamos mil cofrinhos à disposição, a partir do sábado passado. E já no domingo à tarde, os cofrinhos tinham sumido. Nós não tivemos cofrinhos, por exemplo, para a missa, que tem a maior frequência aqui na capela, que é a missa do domingo, 19h30. Então, foi uma loucura as pessoas procurando, as crianças querendo o cofrinho para ajudar aquelas outras crianças que não têm recursos financeiros para comprar presentes. No próximo, dia 28 de setembro, acontece mais uma edição do Pode Crer, um carnaval fora de época promovido pela comunidade Yeshua. A Keila Guedes está aqui com a gente para dar detalhes desse evento. Keila, como é que estão as expectativas? A gente já está se aproximando da terceira edição do Pode Crer. Olha, a expectativa entre os jovens é muito grande porque vai ser uma pegada nova, uma pegada mais esportiva. Esses jovens que agora estão voltando a dar de patins, de skate pela cidade. A gente quer trazer esses jovens para cá, para esse evento, que é um evento não é só dos jovens, é da família. Mas de atrair os jovens para essa balada, esse carnaval fora de época mesmo, essa é uma roupagem nova que nós estamos vivendo. Agora, tem esse título bem peculiar, que é o Pode Crer. Por que resolveu se utilizar? É, porque é uma gíria muito usada pelos jovens e a gente criou como se fosse mesmo uma marca, para marcar no coração dos jovens. Pode Crer a Marca da Juventude Santa. Certo, agora o evento, ele acontece quando, onde e quem pode participar? Olha, o evento vai acontecendo no dia 28 de setembro, a partir das 15 horas, lá no Colégio Santa Madre, um colégio que já vem nos acolhendo há algum tempo. E é na quadra do colégio. É apenas R$ 5,00 a entrada, um precinho bem camarada mesmo. E vai haver lá um espaço infantil, que a gente chama Espaço Semente. As nossas crianças do nosso projeto da comunidade vão estar lá, vão apresentar aquilo que elas aprendem com a gente na nossa fundação. Nós vamos ter três bandas, né? A banda Maranatá, que vai tocar um axé, uma levada bem jovem. Vai ter um pagodinho sambinha com a banda Emaná. E, encerrando a noite, vai ter uma adoração do Santíssimo. Lógico que nós, católicos, temos sempre que estar na presença de Deus. Encerrando com a nossa comunidade. E nos intervalos tem aquela pegada mais dense com o DJ Nazareno, banda dense de louvor, né? Não vai parar, vai ser música a tarde inteira. Das três, lá provavelmente umas oito e meia da noite a gente está acabando. A gente só precisa saber onde é que fica o Colégio Santa Madre. Isso, o Colégio Santa Madre fica ali próximo, no início do Augusto Montenegro, próximo ao entroncamento. Aqui em Belém. Aqui em Belém. A gente lembra, então, e deixa o convite para todos que quiserem participar dessa terceira edição do Pós de Crer, no dia 28 de setembro, a partir das... Das 15 horas. A partir das 15 horas. Iniciar com a Santa Missa. Correto. Obrigada, Keila, pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. A gente deixa o convite estendido aí a todos. Agora o nosso programa vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo acontece o encontro de Crismandos da Arquidiocese de Belém com os bispos. O evento tem como tema, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A programação inicia às 8 da manhã e segue até o meio-dia no Ginásio de Educação Física da UEPA. O Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes, recebeu essa semana o título de comendador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. A insígnia é um reconhecimento pela colaboração com o TRT. As insígnias foram entregues na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Servidores da instituição que se destacaram em 2014 também receberam medalhas. A entrega da Ordem do Mérito Juste et Labor simboliza o reconhecimento por aqueles que colaboraram com o Tribunal. As insígnias foram entregues também nos graus de Oficial, Grand Cruz, Grande Oficial e Cavaleiro. Agradeço imensamente a nossa igreja, a Arquidocês de Belém, a quem dedico esta homenagem e as pessoas com quem a gente trabalha. Eu, muitas coisas que eu faço e reconheço que devo também as pessoas com quem trabalho, que colaboram comigo e que juntos criamos assim a comunhão, procurando evangelizar, trabalhando para o bem da sociedade e do mundo. Queremos realizar a missão que Cristo nos entregou, a missão de evangelizar, de anunciar a boa nova a todas as pessoas. E daí que a minha gratidão e a todo este povo com quem vivo, convivo e peço a Deus a graça de continuar a amar e a servir este povo tão bom. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado de coração. Além de Dom Teodoro, outras três personalidades receberam a insígnia no grau de comendador. Como bispo de Belém, Dom Teodoro desenvolve atividades sociais e de evangelização acompanhando as comunidades da região das Ilhas de Belém. E vamos aproveitar para acompanhar a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Música Neste domingo, 14 de setembro, às 7 horas da manhã, Dom Alberto Taveira celebra a missa na festividade da Paróquia Santa Cruz. Às 9 horas, ele participa do encontro com os Crismandos na Escola de Educação Física da UEPA. E às 18h30, ele participa da dedicação da Igreja de Cristo Rei, na Guanabara. Na segunda-feira, 15 de setembro, ao meio-dia, Dom Alberto Taveira participa da visita da imagem peregrina na FAEPA. Às 16 horas, ele participa da reunião do 13º Congresso Eucarístico Nacional. E às 19 horas, celebra a missa e Crisma na Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. Na terça-feira, 16 de setembro, às 20 horas, Dom Alberto celebra a missa de instalação da área pastoral São Paulo Apóstolo. Na quarta-feira, 17 de setembro, às 17 horas, Dom Alberto participa da visita da imagem peregrina no SEBRAE. Às 19 horas, celebra a missa na Paróquia São Domingos de Gusmão. E na quinta-feira, 18 de setembro, às 15 horas, Dom Alberto Taveira faz visita à Casa Penal no satélite. Neste domingo, 14 de setembro, às 8 horas da manhã, Dom Teodoro participa do Encontrão das Comunidades das Ilhas, com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, em Cotijuba. Às 18h30, Dom Teodoro faz a celebração da missa e dedicação da Igreja Matriz da Paróquia de Cristo Rei, na Guanabara. Nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 9 horas da manhã, Dom Teodoro visita a central de triagem da Cidade Nova 6, WE79. E às 8 horas da noite, Dom Teodoro visita o Centro de Progressão Penitenciária de Belém. Na terça-feira, 16 de setembro, às 19 horas, Dom Teodoro faz a celebração da missa na Igreja Matriz São José Operário, no Icuí Guajará. E na quarta-feira, 17 de setembro, às 19 horas, participará da palestra sobre ecumenismo no Fórum dos Movimentos na Cúria Metropolitana. Até o dia 18 de setembro, Dom Irineu Romã participa de um congresso em Roma. Na próxima, quinta-feira, dia 18, tem início a festividade de homenagem à Santa Terezinha, aqui em Belém. A Glória Pimentel está aqui com a gente para falar dessa grande festa. Glória, é mais um ano que você faz parte da coordenação da festividade. Como é que está aí? Já estamos bem na reta final dos preparativos? Sim, já estamos nos aproximando e eu posso dizer a você que está tudo preparado. Porque é uma marca, assim, do nosso paroco preparar tudo com antecedência. A liturgia, a programação social, então já está tudo preparado e nós estamos aguardando esse grande momento, dia 18, com a missa de abertura. Fale um pouco para a gente, então, como é que vai ser a programação dessa festividade. Eu queria dizer primeiro que a nossa festa traz um tema, né, que é Terezinha, servidora da comunhão e da cultura do encontro. E celebrar Santa Terezinha é sempre um motivo, assim, de muita alegria para todos nós, paroquianos. Gera realmente uma expectativa a todos por ser uma festa marcada pela fé e pelo sentimento de união. O bairro do Jurunas é formado por gente animada, dinâmica, gosta de festa, mas é também uma gente de muita oração. E esse momento, então, proporciona esses encontros, celebrações, essa integração de irmãos. E dentro dessa programação litúrgica, que já está preparada, iniciando no dia 18, que será presidida pelo Monsenhor Marcelino, com a sua equipe de liturgia, o Vigário Paroquial Padre Giovanni, o Diácono João Rodrigues. E logo no dia 19 teremos a celebração dos casamentos, celebração do sacramento do matrimônio, onde nós teremos 14 casais que se prepararam e irão receber esse sacramento no dia 19. Dia 20, nós teremos a alegria de receber Dom Teodoro, que irá presidir conosco na missa das 18h30. Então, nesse período de festa, nós contaremos com a participação de outros padres. Padre Roberto, da Paróquia de Santa Luzia, o Padre Gonçalo, o Monsenhor Raimundo Possidoni, o Padre André Tegues, que anima a nossa procissão junto com o grupo de canto. E no dia 29, nós receberemos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e nesse dia estará presidindo a missa Dom Irineu. E no dia 1º, quando encerramos a festa, nós teremos na missa da manhã às 7h, Dom Vicente Zico e na missa das 19h, Dom Alberto, nosso arcebispo. A gente aproveita, Glória, para falar que essa missa do dia 1º de outubro vai ser transmitida ao vivo pela TV Nazaré. Todos que são devotos de Santa Teresinha podem acompanhar a partir das 18h30. Sempre após as missas, a gente tem aquele arraial social, aquele momento da comunidade. Sim, a festa da Padroeira é uma festa popular, né? Portanto, nós também temos um calendário social muito bem programado, muito agradável. Todas as noites no arraial, sempre tem uma banda se apresentando, cantores, com vendas de comidas, animação para garotada, né? E dentro da nossa programação, nós temos o Festival do Açaí, que já acontece no dia 21, né? Quem gosta de açaí, tomar com peixe frito, com chá, que ainda leva a tigela com a imagem da santa para casa. E temos noite do sorvete, festival do tacacá, o jantar paroquial. Então, uma programação muito agradável a todos. Obrigada, Glória, pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Fico com o convite a todos que queiram participar da festividade de homenagem a Santa Teresinha, no bairro dos Jurunas, aqui em Belém. Agora a gente vai para um breve apoio cultural e voltamos já. Entre os dias 16, 17 e 18 de setembro, acontece o curso de parapsicologia na região Menino Deus, na paróquia Nossa Senhora das Graças. A formação é presidida pelo padre Jaime Pereira. Durante a formação, são abordados temas do miticismo, ciência e fé. Falta menos de um mês para o sírio 2014. Os primeiros números da maior festa mariana da Amazônia foram divulgados na última sexta-feira em entrevista coletiva concedida pela Arquidiocese de Belém, a diretoria da festa e o Diese. O objetivo da coletiva foi apresentar os gastos que serão realizados no sírio deste ano e demonstrar os impactos na economia paraense com a festa de Nazaré. A expectativa é que de novo o sírio primeiro de Nazaré aconteça de forma esplendorosa, que a gente possa ter uma festa muito melhor e maravilhosa que nós tivemos no ano passado. Agora, do ponto de vista econômico, o viés em que o sírio vai acontecer é de dificuldade maior. Afinal de contas, o cenário econômico vivido hoje é de preços altos, é de serviços prestados mais elevados, então o custo se elevou bastante. Então, se ano passado a grande festa custou em torno de 2 milhões e 900 mil reais, certamente esse ano ela vai estar ultrapassando este valor, inclusive o índice da pós-inflação em torno de 6,5%, em função justamente disso, da elevação dos custos, da elevação dos serviços e automaticamente o sírio de Nazaré, com a proporção que ele tem e com a magnitude que ele tem, certamente esses custos vão se fazer valer e vão fazer da festa um pouco mais cara certamente este ano. Alguns custos são fixos e essenciais para a realização do sírio. Nós temos 12 itens dentro das despesas do chamado orçamento do sírio que são fundamentais, mas os que têm mais impacto, primeiro são os donativos, os repasses, que são feitos aos seminários, são feitos às igrejas, o segundo é a questão da evangelização, o gasto que se tem para se levar, o nome da Virgem para se levar, o sírio de Nazaré é cada vez maior, e o terceiro maior também é a questão da promoção do sírio, a divulgação do sírio. Esses três itens têm um peso fundamental, porque além da evangelização, que isso não se contesta, você tem que divulgar essa grande festa, e divulgando essa grande festa, os custos estão aí mais elevados do que o ano passado. Mesmo com os gastos, a movimentação na cidade e no estado, ocasionada pelo sírio, principalmente com a intensa atividade do turismo, proporciona um retorno econômico significativo para todo o estado. Se você botar em um outro ponto qual é o retorno que o estado do Pará como um todo tem com a grande festa, é justamente aí que você vê a positividade. Ano passado, esse retorno chegou a mais de 850 milhões de reais na economia como um todo, distribuído no setor de serviços, na indústria, no comércio, na própria agricultura. Esse ano isso vai se repetir, e certamente, se ano passado esse retorno foi de 850, esse ano esse retorno deve ser ainda maior, movimentando de novo aí, muito fortemente, inclusive nossos aparelhos turísticos. O trabalho do Diese acompanha o sírio de Nazaré há mais de 10 anos. Este ano, uma novidade. Será realizada uma pesquisa com os Romeiros da Corda, para saber o perfil desses devotos de Nossa Senhora de Nazaré, incluindo a opinião deles sobre o corte antecipado da corda. A grande ideia disso daí é desmitificar um pouco para saber quem são essas pessoas, qual o perfil delas, qual o sexo, renda, de onde vem, e principalmente, que aí foi a grande pergunta que a igreja fez, qual o motivo da promessa. Então, talvez esses números, para alguns, possam parecer que não interessa muita coisa. Mas quando você olha o contexto de uma festa que mexe com todos os parênteses de um modo geral, quanto mais informações nós pudermos ter, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista econômico, ele vai ser muito útil para ajudar nas políticas públicas de turismo e também no bem viver e no nosso andar no cotidiano do Estado do Pará. E falando em sírio, a paróquia da Santíssima Trindade promove no próximo sábado, dia 20, a quinta caminhada mariana em preparação ao sírio de Nazaré. A concentração é a partir das sete e meia da manhã, com o café da manhã no centro paroquial. A caminhada segue da paróquia até a Basílica Santuário. E com a aproximação do sírio, quem produz materiais ligados a esta grande festa, aumenta a produção neste período. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré inspira a criatividade dos artesãos. Conheça uma devota que produz mantos para a imagem de Nossa Senhora. A máquina de costura é sua companheira. Agulha e linha, amigos indispensáveis até o mês de outubro. É debruçada sobre os tecidos que Maria Dolores fica desde o mês de agosto. A artesã confecciona mantos de Nossa Senhora de Nazaré. Começou a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o marido, a prima do meu marido, que confecciona até hoje imagens. Aí a gente foi vender, a gente ganhou um ponto lá na Praça Vale Mãe Henrique, aí fomos vender. Aí eu notei que se faltava alguma coisa, né? E me deu aquela vontade de fabricar o manto. Aí eu comecei primeiramente a fazer artesã na mão, costurando, porque eu não tinha máquina ainda. E aí eu comecei a comprar as pedrinhas e quanto mais eu comprava, mais me dava vontade. E cada um saia mais batido do que o outro e me dava vontade de fazer ainda mais, cada vez melhor. Há oito anos, quando a produção começou, os mantos eram feitos à mão. Com a máquina, a confecção aumentou. Hoje ela faz até cinco mantos por dia. O processo é simples. Ela borda a renda, coloca o esponjado e na máquina prega a barra. Logo está pronto a veste mariana. O manto de Nossa Senhora de Nazaré é um dos símbolos do sírio. Segundo a tradição, a imagem da santa usava um manto azul com gotas de orvalho e pérolas, quando foi encontrada pelo caboclo plástico, às margens do Igarapé, Murocutu. A tradição se mantém e a cada ano Nossa Senhora recebe o novo manto. Aí eu comecei a costurar mais, aí me deu mais tempo para bordar, para criar outros modelos de manto. Com vários desenhos, umas rosas, que também eu gosto muito da cor rosa. E eu comecei a colocar mais rosas ainda, cada vez melhor, mais pedras, mais brilho no manto. O ícone também é retratado em cordões e chaveiros. Para garantir a renda extra, a artesã vende os produtos com preços a partir de cinco reais. Um ofício que surgiu junto com a devoção. O grupo Arcanjo Rafael, pertencente à Basílica Santuário de Nazaré, é um grupo formado por jovens que irão ajudar no cordão de isolamento da comissão de frente que protege os coroinhas na trasladação e no sírio. A coordenação está com inscrições abertas para voluntários. Basta se dirigir até a Secretaria da Basílica. Ainda falando em sírio, o Banco da Amazônia realizou um almoço para apresentar as ações que serão realizadas pela instituição dentro da programação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O almoço contou com a presença de representantes de instituições de comunicação, além da diretoria da Festa de Nazaré e de Dom Alberto Tavera Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. O objetivo do evento foi divulgar as ações do Banco da Amazônia dentro da programação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Uma das novidades das ações do Banco da Amazônia para o sírio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano é a campanha de arrecadação de donativos para a Casa de Plácido que atende os romeiros que vêm encaminhada para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Nesse momento das homenagens à padroeira da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré, o Banco da Amazônia mais uma vez se envolve, está presente e buscando cada vez mais aproximar os seus empregados, os clientes, os fornecedores de todo esse momento. Então já iniciamos as peregrinações que vão passar por todas as agências, todas as unidades do banco, teremos a missa de encerramento, teremos o jantar. Nesse ano o cartaz, toda a frase, símbolo, foi escolhida por uma votação dos empregados. Estamos também iniciando uma campanha de arrecadação de produtos para a Casa de Plácido, para atender os romeiros que chegam e precisam de alimentos, de produtos, de limpeza, medicamentos. E também vamos fazer um jantar, onde a arrecadação desse jantar, os recursos serão para a Fundação Nazaré e para as obras sociais. Ou seja, queremos fazer a homenagem, mas queremos que também toda a sociedade acabe de alguma maneira se beneficiando com essas nossas ações. O Banco da Amazônia é um dos apoiadores de uma das maiores manifestações religiosas do mundo e também patrimônio imaterial da humanidade. O Banco da Amazônia tem desempenhado um papel, além da sua função social, de grande importância no país inteiro, fazendo com que tudo se volte para a nossa Amazônia e tem essa força de coesão também, unindo, como acontece no dia de hoje, todas as forças de comunicação, valorizando o Sírio de Nazaré e é uma parceria fundamental para nós, como arquidiocese, como diretoria do Sírio de Nazaré, a possibilidade de que o Banco da Amazônia realmente ajude a trazer todas essas forças. É fundamental para nós que essas parcerias nos dão apoio financeiro para que a gente possa realizar o Sírio. O Sírio é uma festa católica de desenvoltura muito grande, é uma festa do mundo, encaminhada. Mais ou menos 2 milhões de pessoas vêm para o Sírio de Nazaré e as nossas despesas são muito grandes, então a gente tem que contar com o apoio. Então a gente agradece a Nossa Senhora, esse apoio todo que a gente recebe, de todas as empresas, não é só do BASA também, dos outros empresários que colaboram conosco. O Banco da Amazônia realizará no dia 8 de outubro o tradicional Jantar do Sírio e toda a renda será destinada à Fundação Nazaré de Comunicação e às obras sociais da Arquidiocese de Belém. Todo e qualquer apoio é muito bem-vindo para nós. Nós somos uma instituição que somos mantidas por doações. Então qualquer iniciativa nesse sentido, eu acho que tem duas coisas muito positivas. Uma é que é a arrecadação efetivamente feita e outra é que você vai desenvolvendo a corresponsabilidade na participação do projeto da igreja. Quer dizer, e aí você vai formando futuros doadores também, futuras pessoas que vão contribuir com isso. A diretoria da festa está convocando a juventude das paróquias de Belém para atuar no projeto Jovens Evangelizadores da Corda 2014. O projeto já acontece há 8 anos. Os jovens caminham ao lado dos promesseiros da corda, levando uma mensagem de evangelização. No dia 27 de setembro, no Centur, haverá uma manhã de formação para esses jovens. E com a chegada dos sírios, os devotos começam a adquirir artigos religiosos como lembranças e também como forma de evangelização. Vamos conferir. Há 8 anos, Dona Maria News abriu esta loja de artigos religiosos. Entre os objetos estão imagens de santos de devoção de muita gente, além de mantos, fitas e blusas que fazem memória ao sírio de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da capital paraense. Uma festa que já ganhou o mundo e na qual as pessoas demonstram com mais força a fé em Deus. Nessa época, a procura é maior por alguns artigos. Nós temos imagens, né? É o nosso carro-chefe. Imagens, camisas, terços. Nós temos vários produtos que saem, né? A gente agora está apostando na questão do Miriti. São artigos paraenses, né? Feitos por artesãos daqui. Então, isso aí valoriza muito, porque o cliente chega na loja e ele sabe que a produção é nossa, entendeu? Então, é aquela coisa, é feito pelo paraense, com toda fé, com todo amor. Sabe? Aquela coisa assim, feita mesmo genuinamente paraense. São blusas, chaveiros, imagens, fitas, mantos, lembranças de uma devoção que não tem tamanho. Trazer consigo um desses objetos é também uma forma de evangelizar. Luísa que o diga. Adquirir camisas do sírio é uma tradição na família. A jovem participa ativamente do sírio na evangelização e carregar a imagem da Mãe de Deus no peito fortalece ainda mais a missão. Sempre. Eu e a minha família fazem todas iguais, mas esse ano falaram para cada um escolher o seu e eu vim logo aqui. Essa tradição não deve ser acabada, que é muito bonita cada vez todo sírio renovar a sua fé. Mas esse sentimento de missão não é exclusivo de quem compra os artigos. Para a dona Maria, comercializar esses objetos também é uma forma de evangelizar. É muito forte, tanto para mim quanto para minhas funcionárias. A gente trabalha aqui numa santa paz, entendeu? Tem todo um clima entre a gente, entre os artigos. Porque eu digo sempre que a gente está trabalhando para Deus. Então o foco não é aquela coisa de ganhar dinheiro, 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 enriquecer. Não é crescer, entendeu? Mas crescer com essa responsabilidade, entendeu? De transmitir isso tudo para o cliente, entendeu? A paz, a fé é muito gratificante. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. E a todos, obrigada pela companhia. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho